Oi Brasil, mais um vídeo pra vocês aqui no canal e hoje estou com a maravilhosa da Aline Calejão que já virou sócia proprietária do Salão de Beleza A Aline que vem representar aqui com muito glamour o Plus Size junto comigo na Patmos Uma delícia né amiga? É maravilhoso né? Sempre muito bom fazer esse provador, a gente mostra em tipos de corpos diferentes, estilos diferentes como as peças aqui da Patmos caem super bem Então convite pra você, vem fazer parte aí desse vídeo com a gente e assistir porque tem muita coisa maravilhosa Provador Fashion hoje aqui na Patmos com a maravilhosa da Aline Calejão E a gente vai mostrar as novidades pra vocês Começando por esse vestido Aline Fala sério né? Crepe Duna, que não amassa Ele tem três variantes que a gente vai mostrar A gente começou de gêmea, mas depois a gente vem mostrar pra vocês as outras duas variantes Esse vestido que veste do M ao G3 que vai até um 56 Até um 56 Olha que bacana A Aline tá usando o G1, eu tô usando o M O M gente, caindo super bem em mim Muito bem Essa peça, esse tecido, só pra vocês entenderem, é aquele crepe bem encorpadinho né amiga? Encorpado, forrado né? Ele tem até esse detalhe aqui ó Sim, olha que graça gente Olha que lindo Eu achei lindo também E sabe o que eu gostei? Vou confessar amiga É um vestido mais justo, ajustado Só que ele tem essa parte de cima, então não marca a barriga Demais né gente? O preço, fala Aline Olha Brasil, a loja fica aqui na freguesia do Ó Mas você consegue comprar também através do site e através do WhatsApp Que a gente vai deixar pra vocês ao longo desse provador Então vamos mostrar outra variante amiga? Bora Então vamos lá E agora vamos mostrar as duas tonalidades né Aline? Tá show Gente, esse azul tá incrível, como que é a sua cor né? Não, é a minha cor, eu amei As duas cores né? Não sei Não sabe, mas eu sei Eu sei Não, ainda bem que você continuou Porque é pra mostrar que ela não sabe qual que ela vai escolher E eu vou mostrar pra vocês agora esses tons Gente, esse amarelo mais vibrante E esse azul Azul amiga Real sou Sua cartela hein? Nossa, eu amei Maravilhoso E é esse vestido transpassado com essa fivela Mostra aqui ali, bem pertinho pro povo ver Que coisa mais linda minha gente, olha isso E é um look né, que não precisa passar Crepe Duny Você tira do bordo a roupa e já coloca no corpo e sai aí E arrasa Esse elástico pra dar vestibilidade Manga 3,4 E você consegue usar com uma sandália mais baixa Com escarpão Até com uma rasteirinha agora, no final do ano né? Top hein? Essas são as três cores dessa belezura que foi lançada aqui E tá saindo a 1,69 pra vocês E os conjuntos são multiplicadores de looks né amiga? Nossa, ia arrasando né amiga? Demais gente, essas saias lindas Tem nessas duas tonalidades Tanto no vermelho quanto nesse pink Ela tem detalhe de renda né amiga? Renda, linho Ó, linho Que é sempre muito bem vindo né? Muito, muito Essa saia tá saindo a 99 E ela também vai do P.O. Plus E as blusas gente, que tem essas duas tonalidades Essas duas não, essa tonalidade Branca e off-white Que a gente vai mostrar pra vocês um bege na verdade, um nude Que tá saindo a 69 A blusa numa viscolinha né? Olha que graça Detalhe aqui Uma abertura bem levinha Olha que lindo que ficou esse look no corpo E agora vamos mostrar pra vocês A blusa no off-white E as saias trocadas por aqui Ela tava com a pink Agora eu estou com ela E ela está com a vermelha E olha que bacana gente Essas combinações Porque as blusas tem cores bem neutras né? Preto Nude E off-white E as saias gente Essas duas cores fortes Maravilhosas Estão super em alta A saia saindo por 99 E a blusa por 69 E os tamanhos? O tamanho eu estou usando G2 E eu estou usando a G E ela vai do P ao G3 E agora a gente vai de conjunto Que multiplica E quando a gente fala em saia jeans né? Multiplica mais ainda Gente Essas saia jeans Ela tem um elastano na medida Botões frontais funcionais Olha que lindo E ela veste Ela tem do tamanho 40 até o 50 né Aline? Até o 50 E tá quanto amiga? Tá saindo por 109 reais a saia Maravilhosa E a t-shirt que tá incrível também Tá saindo por 59 E a t-shirt gente Também tem do P ao Plus E ela tem várias cores Várias estampas diferenciadas A gente vai mostrar aqui pra vocês Muita coisa linda né? Você que amou Já vou deixar o link aqui Pra você já chamar no atendimento Porque tem muita coisa maravilhosa Lembrando que tem loja física E que manda pra todo o Brasil né? Gostaram meninas? Aqui na Patmos Sempre tem looks incríveis Que vão até pro size Maravilhoso né Aline? Ó incrível né amiga? Muito bom mostrar mais um pouquinho De tudo que tem aqui com a Aline Aqui gente É varejo Mas também Se você quer ser uma revendedora E quiser as peças É só chamar Porque ela também consegue atender Ou atacar Beijos Beijo amiga Deus abençoe Até a próxima gente Tchau 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 Tchau